Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer então mais um vídeo de indicação de não-livros. Pra quem não sabe, é novo aqui no canal. É um tipo de vídeo em que eu comento basicamente sobre links de textos legais que eu andei lendo aí pela internet e compartilho outras coisas desse tipo com vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar hoje é uma matéria muito legal da Piauí, de agosto, que é a Piauí 107. Gente, eu acho que não tá mais aberto, então eu não consigo linkar as matérias pra vocês mais da Piauí, quando eu indico. Existem opções pra você ler esses textos baratos, se você quiser. Existe uma assinatura digital que não é tão cara e daí você abre todo o acervo da Piauí. E você sempre pode procurar as revistas no Cebos também, tá? Enfim, o que eu queria indicar pra vocês dessa edição tá muito legal, tem muito texto interessante. Mas eu queria indicar especificamente esse texto aqui, que chama Ceremonia do Adeus, do Luiz Fernando Viana. Bonita essa foto, né? Bom, esse aqui é um texto sobre a livraria Leonardo da Vinci, que fechou esse ano lá no Rio de Janeiro. Era uma livraria super tradicional. Em 73 ela sofreu um incêndio, provavelmente provocado por militares durante a ditadura militar. Enfim, conta um pouco sobre a história da livraria, tudo o que aconteceu na livraria. E sobre o fim dela, né? Como isso é louco. Eu fiquei muito pensando sobre essa questão das livrarias e do nosso consumo de livros. Eu pessoalmente gosto muito de livrarias e eu não gostaria que elas terminassem, principalmente as livrarias que a gente gosta, né? Enfim, eu fiquei muito chateada e fiquei pensando muito sobre isso quando eu li a matéria e recomendo bastante. Bom, vamos lá então para os links propriamente ditos. O primeiro deles tem um título que eu achei muito bom, entre aspas, Homem ganha prêmio de literatura, vírgula, a manchete que você nunca vai ler. Eu achei a ideia interessante de como a matéria vai falar um pouco sobre posicionamento das mulheres no mercado editorial e tudo mais. E a gente frequentemente vê esse título de Mulher ganha Nobel esse ano. E a gente nunca vai ver Homem ganha Nobel, a gente vai ver Flandital ganha Nobel esse ano. E como isso é curioso, vai falar um pouquinho sobre isso. Teve conta a história também de uma editora que optou por só publicar Mulheres durante um ano. Uma proposta de tentar balancear as coisas um pouco mais depois de tanto tempo publicando muitos homens. Enfim, mais um texto com informações para quem está interessado em ler mais Mulheres e entender por que a gente tem tão poucas autoras mulheres e esse tipo de coisa. Bom, sem querer só a repetitiva, mas o próximo link também tem um pouco a ver com Mulheres. É a indicação de 10 quadrinhos sobre Mulheres. Nem todos foram escritos por Mulheres, mas 10 quadrinhos sobre Mulheres. O link é em inglês, então os livros também são em inglês. Mas enfim, eu achei legal e vou compartilhar mesmo assim. O próximo link é o link de um Instagram que eu achei muito, muito fofo. O cara tira fotos do mundo, mas ele insere dentro disso personagens de desenhos animados ou referências culturais de uma maneira geral e fica muito bonitinho. É muito divertido, gente. É muito legal mesmo. Deem uma olhada. E se você não tem Instagram, não tem problema. É só clicar no link que está ali embaixo e você pode ver as fotos. Você só não pode seguir. Mas você pode ver as fotos do mesmo jeito. Uma notícia legal é que a Aleph agora tem um canal no YouTube, a editora. Eles já publicaram dois vídeos. Um, que eu acho que vai ajudar muito de vocês, que é sobre o universo expandido de Star Wars. E eles explicam certinho. E, gente, eles são os editores dos livros. Eles sabem explicar certinho qual é a ordem, como ler, o que é o que, quais são os grupinhos. E eu, enfim... Eu vou deixar o link ali embaixo desse vídeo especificamente. Mas eles fizeram um outro vídeo muito legal sobre como começar a ler ficção científica com indicação de livros de autores que eles gostam e acham importantes para entender o gênero e tudo mais. Eu achei muito legal. Tem alguns livros que eu ainda não conheço e que certamente vou procurar. Então, dê uma olhadinha. A primeira coisa que vocês já devem ter visto é uma matéria que saiu no G1 com o pessoal aqui do YouTube. Então, dá uma olhada lá, caso você não tenha visto. A gente respondeu uma entrevista e gravou uma tag também, que eles editaram. Ficou super legal. Então, enfim, tá aí. Caso você não tenha visto a nossa participação por lá. Ficou bem divertido. Bom, o próximo link precisa de um certo contexto. Não sei se vocês lembram, mas... Não sei mais em qual vídeo de indicação, mas já faz algum tempo. Eu coloquei o link de uma matéria que fala sobre uma coletânea que está sendo organizada com os quadrinhos mais legais brasileiros de 2015. E quem está selecionando tudo isso é o Érico Assis. Enfim, ele está recebendo tudo isso. Eles vão fazer um livro, um volume com quadrinhos brasileiros de 2015. Eu achei isso muito legal. Estou bem curiosa para ler depois. Quando estiver pronto. Mas o Érico Assis fez um post num site chamado Apilha. Em que ele vai indicar, então, o que ele tem achado legal de quadrinhos internacionais no Brasil. Ele até comenta que está trabalhando com isso. Então, tem visto muitos quadrinhos brasileiros. Mas que ele quer compartilhar também o que está vindo de internacional para cá. Uma das indicações que ele dá é o Pílulas Azuis, que eu li faz pouco tempo e fiz vídeo aqui no canal, que é lindo. E, enfim, ele fala sobre outras coisas interessantes também. Então, se você gosta de quadrinho, dá uma olhada. O Érico Assis é uma pessoa muito legal. Eu gosto bastante de seguir ele. Sempre dá dicas muito interessantes. Bom, o último link é mais ou menos uma propaganda. Não é uma propaganda minha, propriamente dita. Mas é de um livro que está no Catarse, que é o As Marcas do Cárcere. O Alisson, que é meu marido, é um dos três autores do livro. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, com muitas fotos e muitos dados, sobre o cárcere no Rio Grande do Sul. Eles foram em vários presídios, com esse é o dia a dia dos apenados e como funciona o sistema. E a intenção original do livro era pesquisar as marcas dos corpos das pessoas. Então, cicatrizes e tatuagens, esse tipo de coisa. Mas a pesquisa ficou maior que isso. Então, além de informações sobre tatuagem e sobre cicatrizes, a gente tem muita informação sobre a vida na prisão, o dia a dia na prisão e tudo mais. E, gente, o livro está sendo diagramado e, enfim, planejado pelo Gustavo Piqueira, que é uma pessoa de quem eu sou muito fã. Ele é um designer gráfico. E, talvez vocês lembrem, ele fez aquele livro chamado Seu Azul, da Lodge 42, que tem areia na capa. E, assim, gente, o livro está ficando muito legal. E eu posso dizer porque eu já estou vendo ele diagramado e tudo mais. E está, assim, muito, muito, muito bom. Então, eu vou deixar o link ali embaixo do projeto, caso você queira saber mais. É, bom, vamos falar de séries. Eu não assisti nada. Eu só assisti Masterchef. Conta! É, eu gosto de Masterchef. Não assisti mais nada de séries, gente. Esse mês voltou a ser um pouco corrido. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver indicações para mim, deixe nos comentários. E até logo. Tchau, tchau.